E aí nós fazemos diferença entre o grupo A e o grupo B, o grupo daqueles que literalmente experimentam, mergulham, são tratados e purificados por Deus, e aqueles que tentam, 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 querem, querem e querem, mas eles querem aqui, mas não querem aqui, reclamam aqui e aqui, mas só querem aqui, mas não querem aqui. Reclamam com o coração e com a mente, mas na hora de querer, só querem com a mente. Isso é, se Deus cumprir as exigências e a lista do que eles determinam, que aquilo que é certo ou errado. O grupo dos que não experimentam são aqueles, que literalmente, além do orgulho e da arrogância, são pessoas de justiça pessoal e própria. Aqueles que querem determinar quem o Espírito Santo pode tocar ou não pode. Aqueles que parecem que controlam o Espírito Santo, mas nos momentos de desespero estão lá louvando e agradecendo e pedindo a Deus que sejam tocados. E mais uma noite eles não são tocados. E por não serem tocados, eles vão criando uma ira e indignação interna. Afinal de contas, quem é Deus para não me tocar? Eu sou lavado e remido pelo sangue do Filho Dele. Então por que Ele me salvou se Ele não quer me tocar? Mas eles não aprenderam. Que o que Deus não resiste, não é um coração cheio de justiça própria. Não é um coração cheio de verdade pessoal. O que Deus não resiste, é um coração contrito e quebrantado diante dEle. Um coração que mesmo sem entender, o adora, o ama e o respeita. Um coração que mesmo que esteja apanhando e sofrendo sem nem saber da onde está vindo. É um coração que o ama, um coração que o adora, um coração que se entrega a Ele em profundidade. As dificuldades não foram feitas para criar divisão entre você e Deus. As dificuldades acontecem para você estender as suas mãos, porque Deus já estendeu a dEle. Enquanto Pedro olhava para as dificuldades e começou a avançar, ele gritou salva-me Jesus. A mão de Jesus já estava estendida para tirá-lo do meio daquele afogamento. E aquele que estava se afogando, agora estava voltando para o barco, andando sobre as águas junto com Jesus. Porque aquele que clama a Jesus no momento da dificuldade, reconhecendo que Jesus é a sua salvação, a sua misericórdia. Jesus é aquele que vai te livrar do lamaçal de charco de lodo que Ele está. Como disse Davi de Meller, o rei Davi, esse é o que caminha sobre as águas de volta à sua origem.